Música O governo do estado vai arcar com mais de 70 milhões de reais nas obras de melhoria do sistema lagunar de Niterói. A informação foi divulgada na audiência pública conjunta das comissões de defesa do meio ambiente da Alerj e do município fluminense. Alguns temas ganharam destaque durante a audiência, como o desabamento do túnel do Tibau, o assoreamento no canal de Itaipu, a revitalização do canal de Cambuatá em Cambuinhas e a despoluição das lagoas. De acordo com Luiz Mendonça, presidente da Associação de Pescadores e Amigos da Lagoa de Piratininga, quem obtinha recursos através da pesca precisou recorrer a outras fontes de renda, por conta da situação precária do local. Se a gente faz um trabalho na lagoa, um trabalho ambiental, despoluição da lagoa, tirando o material orgânico dentro da lagoa e trabalhamos com a pesca também. Só que ultimamente a lagoa não está dando condições sustentáveis para os pescadores através do assoreamento do canal do túnel do Tibau, o canal do Cambuatá e a Barra de Itaipu. Nós, pescadores, não conseguimos viver 100% da pesca. A maioria dos pescadores tem um trabalho, um trabalho, um outro tipo de renda, né? Tem que estar procurando trabalho, um faz trabalho com jardim, outro com condições civis, porque a lagoa não te dá essas condições para você sobreviver dela. Guerrar Sardo é coordenador da Comissão de Meio Ambiente da LERJ e acompanha a situação das lagoas desde a legislatura passada. Ele afirma que foram realizadas várias vistorias nos últimos anos, com 92 notificações encaminhadas para o INEA, Prefeitura e a concessionária Águas de Niterói. A deterioração da lagoa de Piratininga e Itaipu, ela vem sendo ocasionada por um conjunto de omissões, tanto do município quanto do Estado. E nessas circunstâncias, a Comissão de Meio Ambiente tem um papel fundamental de fazer com que esses órgãos cumpram seus deveres constitucionais. A gente vem fiscalizando, fazendo vistorias, notificando os órgãos, cobrando decisões elementares para que solucione os problemas do sistema lagunar de Niterói. Para o vereador de Niterói, Daniel Marques, o diálogo durante a audiência foi fundamental para entender a responsabilidade de cada um diante do problema. E agora é unir forças para solucioná-lo. A comissão realizará outras audiências para apresentar para a população de Niterói os cronogramas dos trabalhos para a melhoria do sistema lagunar do município. O morador de Niterói, o pescador, o usuário, o surfista, enfim, quem vive o lazer, o turismo da nossa cidade, ele não está preocupado com quem vai pagar a conta das obras. Eles querem simplesmente poder usufruir dessa potência que é o sistema lagunar de Niterói, seja para o turismo, para o desenvolvimento econômico, para a prática de esporte e para o lazer. E quando a gente junta os atores e discute quem vai perder um sono, com qual obra, com qual meta, com qual função é a população de Niterói que ganha. Hoje a gente recebeu a excelente notícia de que o governo do estado vai bancar 79 milhões para as principais intervenções no canal de Itaipu e no túnel do Tibau. Então a gente vai precisar ver essa aprovação no FECAM e assim que o projeto estiver pronto para a licitação, a gente vai apresentá-lo de novo na íntegra para a população de Niterói se apropriar disso, dar suas opiniões e aí sim fazer a licitação. E a gente vê no ano que vem, se tudo der certo, essa obra sair do papel.